Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Deutsch para Brasileiros. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como falar estou de ressaca ou ficar de ressaca em alemão. O verbo que a gente vai utilizar, a expressão que a gente vai utilizar é einen Gater haben. einen Gater haben. Gater é um gato, então literalmente significa ter um gato, um gato macho. Um gato. Vamos ver alguns exemplos para ver como a gente vai utilizar essa expressão na prática. Vamos lá. Beispiele. Númer 1. Warum hast du denn gestern so viel getrunken? Jetzt hast du ja einen Kater. Por que você bebeu tanto ontem? Agora está de ressaca, né? Mein Freund trinkt sehr viel und hat nie einen Kater. Das ist ja unglaublich. Meu amigo bebe muito e nunca fica de ressaca. Inacreditável. Nachdem ich so viel Sekt getrunken hatte, hatte ich einen starken Kater. Das war einfach schrecklich. Nachdem ich so viel Sekt getrunken hatte, hatte ich einen starken Kater. Das war einfach schrecklich. Depois de ter bebido tanto vinho, eu fiquei com uma ressaca bem forte. Foi horrível. Númer 4. Anna hätte nie so viel trinken sollen. Am tag danach hat sie immer einen Kater. Anna hätte nie so viel trinken sollen. Am tag danach hat sie immer einen Kater. A Anna não deveria ter bebido tanto. Ela simplifica die ressaca no dia seguinte. Númer 5. So einen Kater habe ich heute. Ich werde niemals trinken. Ja? Então, uma expressão. So einen Kater habe ich heute. Ich werde niemals trinken. Mas die ressaca que eu toho hoje, não vou bebê nunca mais. Ja? Und Nummer 6. Ich hatte keinen Kater, weil ich eine Tablette dagegen genommen habe. Ich hatte keinen Kater, weil ich eine Tablette dagegen genommen habe. Ich hatte keine Ressaca, weil ich ein Kater habe, weil ich ein Kater habe, weil ich ein Kater habe. Galera, se vocês gostaram do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir aqui e se inscrever no nosso canal, para você sempre ficar atento às novidades. Então, vielen Dank! Esse foi o vídeo sobre a expressão ficar de ressaca em alemão. Bis bald! Tschüss!